Música O ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carle Filho já tem o direito de recuperar sua habilitação. Acusado pela morte de duas pessoas, o ex-deputado cumpriu o período de suspensão da carteira. Se quiser voltar a dirigir, Carle Filho precisa entrar com o pedido no Departamento de Trânsito do Paraná e fazer um curso de reciclagem, tudo conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o DETRAN, não existe mais nada que impeça Carle Filho de voltar a circular com seu carro pelas estradas. Ele se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada do dia 7 de maio de 2009. O acidente resultou na morte de Gilmar Rafael Souza e Arede, de 26 anos, e Carlos Murilo de Almeida, de 20 anos. As chuvas que caíram na região de Curitiba no final de semana foram equivalentes a quase 45% da média histórica para o mês de abril. O temporal causou estrago em 18 bairros de Curitiba e 4 municípios da região metropolitana. A rede de energia elétrica sofreu abalos com o temporal de sexta. A Coppel recebeu 1.500 ocorrências e pelo menos 250 técnicos foram encaminhados para trabalhar na resolução dos problemas. A chuva causou a morte de um idoso em Curitiba. No sábado, ele foi arrastado pela correnteza ao atravessar a rua Matheus Leme. A previsão do CIMEPAR é que a primeira quinzena de abril seja a mais chuvosa do mês. E como vai ficar a temperatura para amanhã? Confira na nossa previsão do tempo. Durante a tarde desta segunda-feira, o sol voltou a aparecer. Mas na terça, o tempo já fica parcialmente nublado em Curitiba. A máxima será de 23 graus e a mínima será de 13. No litoral, o clima não fica muito diferente. À tarde, são previstas pancadas de chuvas, com máxima de 25 graus e mínima de 19. O fim de semana mal acabou e já indicamos outras atrações para você se divertir nesta terça-feira. Confira! A banda de heavy metal Iron Maiden se apresenta na Arenas Potrade em Pinhais nesta terça-feira. O show faz parte da turnê do álbum The Final Frontier. Os ingressos variam entre R$ 200 e R$ 310. O show está previsto para as 21 horas. O cantor e compositor Robin Gibb, um dos integrantes do BDs, faz sua única apresentação no Ex-Punimédia. O músico canta alguns clássicos do grupo que fez muito sucesso nos anos 70 e 80. O show começa às 21 horas e tem classificação de 14 anos. As obras de Vinícius de Moraes, Toquinho e Chico Buarque de Holanda inspiraram o espetáculo Brasileirinhos, Uma História Reinventada, que vai narrar a vida de um palhaço que se apaixona por uma boneca de pano. A peça é destinada a todos os públicos e custa R$ 10. A Universidade Positivo abriu as Olimpíadas Escolares de Curitiba e região metropolitana. E o Tela 1 foi cobrir o evento. Esporte, diversão e lazer marcaram a inauguração das Olimpíadas Escolares da Grande Curitiba. Participaram do evento o prefeito Luciano Dutti, o secretário de esporte Marcelo Richa, o diretor de esporte Felipe Nasser Dyer e o vereador Felipe Braga Cortes. O prefeito falou da importância das Olimpíadas para a cidade. A expectativa é muito boa, positiva. que vai mobilizar milhares de jovens por todas as escolas municipais, estaduais, escolas particulares de Curitiba e da região metropolitana. Então, de agora até o mês de outubro, nós vamos ter várias disputas, várias competições, várias modalidades e, com isso, mobilizar todos os jovens, mantendo o jovem em atividade. Isso diminui a violência, diminui drogas, diminui uma série de coisas que são ruins, perniciosas para os nossos jovens e o esporte, ele mobiliza a juventude nesse sentido. E o secretário Marcelo Richa falou como o esporte contribui na vida do jovem. Um incentivo ao esporte, sem dúvida nenhuma, é um incentivo para a nossa juventude. Hoje nós lançamos três programas, tanto as Olimpíadas Escolares quanto os Jogos Municipais e o Programa de Atendimento Sócio Esportivo, que culminam não somente prática esportiva, de atividade física, mas com a formação dos caráteres dos nossos jovens, valorizando muito o espírito olímpico e os princípios que o Comitê Olímpico Brasileiro dispõe sobre os seus atletas, de excelência, de amizade e de respeito. São 1.233 atletas de 50 escolas de Curitiba e região metropolitana participando diariamente. São sete modalidades esportivas, basquete, futebol, futebol de campo, futebol de salão, handebol, voleibol, vôlei de praia e atletismo. Nesta segunda-feira, começaram os Jogos das Olimpíadas Escolares de Curitiba e região metropolitana. Meninas entre 14 e 17 anos vieram aqui na Universidade Positivo para os primeiros jogos de vôlei. O Dom Bosco venceu o Colégio Madre Clélia por 2x7 a 0. O Colégio Estadual do Paraná e o Positivo também venceram os Jogos por 2x0. Amanhã você confere outros resultados aqui no Tela 1. A comunidade japonesa e a Associação Cultural Esportiva de Maricu... GA, A, SEMA, já arrecadaram mais de... Perdão. Já arrecadaram mais de 100 mil reais para ajudar as vítimas da tragédia no Japão. No mês passado, o país sofreu um terremoto seguido por tsunami, que deixou mais de 10 mil mortos e milhões de desabrigados. Na próxima segunda-feira, dia 10, a diretoria da Assema vai se reunir para fechar o valor total das arrecadações. A prestação de contas será feita ao Consulado do Japão em Curitiba, que vai repassar o valor arrecadado à Cruz Vermelha do Japão. A entidade vai usar o dinheiro para ajudar as vítimas das regiões mais afetadas do país. A campanha começou no dia 15 de março. E segundo o presidente da Assema, Miguel Yamoto, A diretoria escolheu doações em dinheiro em vez de produtos, já que eles gerariam custos no transporte. O Tala 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tala1.com.br Até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto